É o tarebo que tem a bala mais forte. B, 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 B. Já bamo, pode ir, pode ir B, pode ir B. Escondidinho, leo, escondidinho. Um, dois é do B, velho. Devagar. Me que deu um cara escuro, mas tá de boa. Eu vou escuro. Toma. Altar. Toma. Oh, eu to indo costas. Que é isso? Apertei, velho. Suspo, cara. Confio, hein. Oh. Tem um na esquerda aí, cê viu, né? Dez bala. Tem um aí na esquerda, Tadu. Cê tá teleportando. Oh. Acabou a bala, acabou a bala. Troca de arma, troca de arma. Arma aí no chão, joga fora e sai passando. Tadu. Tadu. Mami, dá pé no bomba aqui que eu ganho. Ai, tem umzinho na B. Menos 80. Escuro baixo. Ai, Zé Linguiça. Tadu. Mais um, mais um, Zé. Mais um, Zé. Mais um, Zé. Tá difícil, tá difícil. Bora, bora, bora. Toma, mais um, Zé. Então mais um, mais um. Ele não vem, eu não. Você vê a bolinha que eu dei, Salvo? Você vê a bolinha que eu dei? Ele não vem. Ele não vem mais não. Tum. Cara, a minha scout não é boa igual a da rapaziada, não. O Zé Linguiça tá perto, mais. Pô, a OP é a C4 é dele, velho. Vai plantar bem, então. É nada. Cara, vai passar de B. Não sei que ele tem a passada. Vamos dar ajuda, Verde. Varanda meu, varanda meu, varanda meu. Vocês olharam o fundo aí direitinho, né? Olhão. Ih, tá lá no meio perdido. Ai, tô cego. Ai, velho. Pega minha OP. Passar a varanda, avisa aí, hein. Passando, passando já. Tem varanda, tem coqueiro. Passou varanda um. Pega uma meia. O fundo é meu. Vou pegar outra meia. Passando varanda. Paguei. Peguei mais um varanda. Ai, Salvo. Ah, tá meado, meado varanda. Meado varanda, menos cinquenta. Último varanda. Cinquenta varanda, cinquenta. É o Salvo o nome dele. Ai. Tô contigo, Salvo. Fala pra ele já ligar o fake lag aí, senão eles vão perder, mané. Vai ser B, vai ser B. É B. Nada fundo. Tem, tem sim, tem sim, tem bom. Vai, vai. Peguei um B. Peguei um A. Mas tava parado. Tava não. Tem mais B, Taru. Tem mais B. Ai, meu Deus. Dois B, dois B. Dois B, dois B, Taru. Cara, não para de correr. Fusta, mano. Fusta a faca nele. Tá, tá morrendo, certeza. Tá pra base. Ué, ué. Aí ele pulando varanda daqui a pouco. A movimentação dos caras é muito esquisita. Fusta a faca nele. Acertei ele. Aí, vai na faca. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. A galera meio mesmo. Aí não tem... Tá meio meio? Não também não, velho. Tá louco. Ai, tá... Matou já. Pega a cá pra mim aí, please. Nada, tá louco. Mas tá 40 só de... Nave a escura aqui, mana. Nada. Vai. Eu avancei aí round passado, eles vão tá marcando mesmo. O que são? Aí, matei você. Vou bugar. Banguei, Taru. Banguei nas tuas costas, Taru. Vamos cá. Banguei. Nossa senhora. Nossa senhora. Caraca. Tô moleque na direita aí. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Puta, não. Vem ver. Mais um, mais um miado. Mais um miado. 60 na base. Busca na base, Saulão. Toma essa banca na cara aí, velho. Que susto, velho. É louco, mano. Tá aí, tá aí, tá aí, Taru. Tá aí, Taru. Marcando atrás da porta. Carro, carro. Na mesma madeira. Na madeirinha lá. Aí, pegou. Que que é isso, gente? Que que esses caras tão jogando? Mano, esse maluco, na moral. Não, nós não vê boneco, bota. Me mandou pinar. Nada aqui, mano. Nossa. Lá na base. Lá na base. Tem dois. Dois na base. Vamos cuidar da gente passar B. É assim que perde, viu? É assim que perde. É assim que perde mesmo. É assim que perde mesmo. Mas eu miei um aí. O Saulo miei outro. Miei? Boa, Bob. Boa. Tá fundo, Bob. Mais ou fundo? Tô colado. Tô paradinho, Bob. Você ganha dele. Ah, é o Mafa. Duvido de acertar, Bob. Boa. Tomara que você já beia agora. Não vai ser B. Não vai não, fi. Olha isso. Vamos arcar aqui, ó. Zé pegou P90 também, viado. Porra, o maluco tinha matado ninguém. Aí, quando eu vou matar ele, ele me mata? Cara, tem um moleque no carro, mano. Carro, pra ver? Vou pegar. É o Mafa. Pera aí, Zé. Você vai morrer, linguiza. Você vai morrer. Deve ter um cara na B aqui, filha. Pô, Saulo miei. É o Saulo miei deles. Onde ele tá? Base. Os caras não saem da base, que dó, mano. Não sai, véi. Eu vou bichar a banana na base dele. Tô, tá escuro baixo. Pode cravar. Vou cravar. Ai, meu mousepad acabou. Base CT. Vem pescando. Mano, escuro pra c******. B, 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 B. Ó o Tarus. Os Tarus exportou o time inteiro dos caras. Ó, Leozinho. Faz seu nome aí, ó. Banquei suas fotos. Ó o Saulo. Ah, todo esse smoke? Tá na base lá. Tá na base lá, ó. O Saulo tá de P90. Tá de P90. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Deixei fazer a 15 e virei, hein? Tudo B, tudo B, tudo B, tudo B, tudo B. Tudo B, pode ir. Pode subir, B que é B. O cara tá marcando o Molotov. É B sim, é. É B sim. Mas isso aqui é patente baixa. Isso aqui é patente baixa. É, patente baixa. O cara tá marcando o Molotov. Ele tava fazendo o que, Tarus? O cara tá mirando o Molotov, mano. Ah, velho. É patente baixa. Tem dois fundos aí. Como assim, marcando o Molotov, mano? Esse daqui é outro CS. Aí driblaram nós, ó. Esse cara tá tudo B. É B. Ele tá lá tudo B. Tudo. Ninguém joga B? Ninguém. Eu rushei. É patente na retake. Nossa retake na B não tá legal. Ai, tá aqui escuro baixo. Na escada escuro baixo. Tem mais roupa direita aí. O cara se matou, mano. Opa, me deu uma AWP, gostei. Ai, tá no buraco. Buraco, Zé. Buraco aonde, Leonardo? Ele pulou. Ele pulou. Ele pulou. Você ganhou? Não, né? Não, perdi. Se eu ganhasse, eu ia ter ripado alguma coisa. Não. Não, tá falando o que você colocou pra você. Duzentos e dez do... Duzentos e cinquenta do... Eu coloquei, filho. O cara tá se matando. O cara tá se matando. O cara tá outro amigo, velho. É. Não, é. Aí, aí não sobra aqui. É. Não, é. O cara tá se matando lá, hein. Abre no pre-fire. Quase que eu morri, mano. Vai que tá bom. Uh, não roubei. Tenta. Agora eu roubei. Ai, mais um. Tadinho do cara, é ruim. Opa! Mas... Acabou tudo, é. Pode gravar. Tadinho, mam. Acabou bala vai. Acabou bala. Acabou bala de puta, rapaz. Calma aí. O que, rapaz? Cardado Banda, né? Que isso, cara? Tu fez uma futeca? Que isso. Ah, ganhou, ganhou. Tá ali, Leo, tá ali. Não tava o pé dele, não? Os pun решem em baixo era uma parada que ganhou do verdeém Christmas. Ai, ali só. Pegou. Pegou, não. Não pô. Não tem não porra Você é o Márcio? Tá perdido Vai ligar no full filha, certeza Oita Ó, o pior já matou Ai 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 Tá maluco Ixi Ai 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 Ligou, ligou, ligou É o BRD lá mané É, deixei fazer Deixei fazer 13 e virei Ai que bom, tô cheatado o Hezer Nossa, ai o Tareba roubou Pô, salvei você É, deu uma salvadinha mesmo Mata não, mata não, mata não, o que? Ai, tô cheatado o Hezer Que maneiro Opa, vem plantar leozinho Fazer mais ponto Fazer mais ponto Vou subir pro Supremo em Depois de uma derrota Falou que não vai conseguir mais Não, não, essa é a ultima Mais um dia, essa aqui não deu graça Deu pra c****** Foi a que mais deu graça É, foi a que mais deu graça Nós não passou raiva Ó, tirei uma foto ai Oh, errei Não, eu vou subir Não escope Não escope Faca, 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 faca Não escope, não escope Faca, faca, faca Lógico que nós não vamos upar Os meninos mais que eu conto é baixíssimo Deve ser prata 2 os malucos É AK É um rank, como que fala? É um rank, é um rank É um rank, é um rank É um rank, é um rank É um rank, é um rank